Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, olha só gente, chegamos aí a 17.600, muito obrigado, e eu lancei uma campanha no meu outro canal José Maria Lima, qual foi essa campanha? Quando esse canal aqui Rob do Zé chegar em 30 mil inscritos, eu vou sortear essa tábua aqui para os inscritos desse canal, o canal Rob do Zé, vou sortear aqui, como é que vai ser? O canal chegando em 30 mil, eu vou fazer uma live, vou fazer um vídeo antes, avisando o dia que eu vou fazer a live, e aquelas pessoas que estiverem na live, elas vão participar de um sorteio dessa tábua. A gente fez aqui bonitinho, a gente colamos aqui essas madeirinhas, aqui a gente passou um produto para dar uma cor diferente, aqui, como eu não posso passar produto químico, eu vou ter que comprar uma cera de abelha, a gente vai passar aqui para dar um brilho maior, porque aqui é uma tábua de carne, então não pode ser produto químico. Aqui ó, essa tábua aqui, a gente colou tudinho com essa cola aqui ó, a UD UD da Dry Leves, caso vocês gostarem, quiserem fazer um trabalho como esse aqui, é só você entrar no site www.escutaoveio.com.br e vocês vão adquirir essa cola aqui. Bom, a gente fez aqui o pegadorzinho aqui ó, bonitinho aqui ó, a gente planeou bonitinho aqui com a planinha, a gente colou bonitinho, que nem eu falei, depois viemos com a lixa ó, passamos o disco flap né, e fizemos isso aqui ó, gente, o disco, o vídeo completo vai estar daqui uns dias, dois, três dias, vai estar o vídeo completo, desde o começo até o final, é um vídeo longo. Esse vídeo aqui é só para avisar que eu fiz essa tábua e vai ser um sorteio para as pessoas do canal Rob do Zé, tá bom? Então espero você, no dia que fizer 30 mil inscritos, a gente vai combinar para a gente fazer uma live, fazer um sorteio, ok? Então forte abraço, ó, fica atento, se você já é inscrito, ativa o sininho e fica sempre observando para no dia que chegar, você não perder a live e depois falar que eu fiz a live e não avisei, eu vou estar avisando. Um abração e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!